Camila, Camila Ellen, ela tem 15 anos, por favor, Camila Vem cá, Camila Vem aqui, tudo bem, Camila? E tu vai cantar o que pra nós? Someone like you, Adele Boa sorte, então, tá? Pode tirar o microfone, pode cantar em tudo que é lugar, como você quiser, tá bom? Boa sorte Camila Ellen, então, cantando pra gente, vai Camila Ellen, então, cantando pra gente, vai I'm a girl and you're married now I heard that your dreams gave you And she gave me things I did give to you Oh, friend Why you're so shy And I can't hold back Oh, high from light Never mind Never mind I'll find someone like you Oh, high from light I was nothing but the best For you You too Don't forget me I'll wait I'll remember You say Sometimes it's less than love Cause sometimes it's less than love E aí Boa Camila Passou E aí, Michel E que é isso, hein? Foi, né, Michel? Mandou bem demais a conta Já ganhou 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 Michel, olha só, olha só Bota aqui, Camila Michel falou uma coisa certa Você canta mesmo Você vai pro trono A gente tem trono aqui? A gente devia ter feito o troninho Ah Arruma a cadeirinha Vai fazer um troninho